Eu vou fazer essa tatuagem. Mãe, isso é uma tatuagenzinha. Não. Mãe, bem pequenininha. Mãe, não. Mãe, Jesus, não. Enquanto você morar embaixo do meu teto... Ela fala isso que a gente não tem pra onde ir. Por isso que ela fala. Enquanto você morar embaixo do meu teto, você não faz tatuagem. Só que eu saí de casa com 16 anos. Eu não moro mais embaixo do teto dela. Vou fazer. Só que um dia eu ia voltar em casa. Um dia eu ia voltar na minha casa e ela ia ver. Então eu tava num dilema. Eu vou dizer ou vou esconder? Meus irmãs. Ninguém esconde nada de mãe. Nada. Tá na Bíblia isso. Vanda São Capelo 3, versículo 4.